Eu sou Janine Bonfadini, sou psicóloga e estou falando de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje a gente está aqui para falar sobre sono e eu quero começar essa nossa conversa de hoje com essa frase, dizendo que o bom sono, ele começa ao despertar. E depois da nossa conversa de hoje, vocês vão conseguir entender melhor isso. Mas antes de começar, eu queria que cada um de vocês pensassem o que o sono representa. Como vocês pensam assim, uma noite de sono, em dormir, o que vem à cabeça de vocês? O que passa pela cabeça de vocês? Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas quando elas pensam no sono, elas entendem como uma perda de tempo. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia, eu estou muito ocupada, aí acaba tirando a hora de sono para poder dar conta de tudo. Porque entende que o sono está sendo uma perda de tempo. E o que a gente vai ver aqui hoje é que não é uma perda de tempo. Na verdade, o sono não só é um momento de descanso, mas durante o sono, o nosso corpo está tendo várias funções que estão sendo feitas para que a gente funcione melhor. E é isso que a gente vai começar aqui conversando hoje. O sono de qualidade, ele é tão essencial para a sobrevivência quanto comida e água. E que funções são essas que o sono tem? Então, a gente destacou aqui algumas, como por exemplo, consolidar os processos como memória, aprendizagem, atenção. Então, quando a gente fica estudando muito e às vezes entra na madrugada estudando porque ainda tem muito conteúdo, a gente está tirando uma hora valiosíssima, que é a hora do sono, que a gente vai consolidar a aprendizagem que a gente teve durante o dia. Além disso, durante o sono, ocorre uma limpeza no nosso cérebro e as toxinas são liberadas, são eliminadas. Ocorre também o fortalecimento do sistema imunológico. Isso é essencial, ainda mais em tempos de pandemia, que a gente esteja com o nosso sistema imunológico bem para dar conta do que vai acontecer durante o dia. Além disso, a gente também libera o hormônio do crescimento durante a noite. Então, isso é importante. E a gente conserva a energia enquanto a gente está dormindo para garantir o bom funcionamento do corpo durante o dia, que é quando a gente vai precisar gastar essa energia. Então, dormir, ter um sono de qualidade é essencial. Mas, afinal, o que é ter um bom sono? Então, quando a gente fala em ter um bom sono, a gente pensa logo em dormir uma quantidade boa, né? Então, assim, há tantas horas de sono. Quando eu sei que a quantidade de sono que eu tenho influencia, mas não é só a quantidade, é a qualidade de sono também. Às vezes, eu fico na cama por muito tempo, mas esse sono é um sono muito superficial, muito fragmentado, não é um sono de qualidade. Então, a gente vai falar desses dois aspectos para ter um sono reparador. E quando a gente fala de sono de qualidade, é preciso entender como é que funciona o nosso sono. Então, nesse próximo slide, a gente vai falar dessa qualidade de sono, explicando como que ele funciona um pouquinho. Então, quando a gente vai dormir, a gente passa por estágios de sono. O nosso cérebro, ele está muito ativo quando a gente está dormindo. O dormir não é um processo passivo. Então, o nosso cérebro, ele começa a adormecer nesse primeiro estágio do sono, esse estágio 1. Acaba que 5 a 10% da nossa noite, a gente está nele, que é aquele momento bem do sono superficial, entre dormindo e acordado. Depois, a gente entra geralmente no estágio 2, que ocupa de 40 a 45% do nosso sono, que já está, o nosso cérebro está cada vez ficando mais lento. A gente está aprofundando o sono. Tem também o estágio 3, que seria o estágio que a gente está com sono mais reparador, que é o sono de ondas lentas. Nosso cérebro, ele está mais tranquilo e é essencial para diversas daquelas funções que a gente conversou no outro slide. Durante a noite, a gente alterna entre esses estágios, tá? Não é só vai 1, 2 e 3. Não, às vezes vai do 1, do 2, volta para o 1, aí vai para o 3, aí volta para o 2. A gente fica nessa alternância. E aí, quando tem o sono REM, que é um outro estágio do sono, é um estágio que o nosso cérebro está super ativo e que a gente também está processando melhor tudo que é relacionado à criatividade, a aspectos psicológicos. Então, é também essencial para o nosso corpo a gente passar por esse estágio. Quando a gente chega nele, a gente fecha um ciclo de sono. E durante a noite, a gente tem alguns ciclos de sono, não somente um. Então, a gente vai ter ciclos maiores ou menores e vários fatores vão influenciar aqui. Tanto nessa distribuição, nesse percentual aqui de cada estágio, como na ordem desses estágios. E a Carol, na segunda parte do nosso encontro, vai falar muito do que que influencia nessa qualidade do sono. E aí, a quantidade. Não só a qualidade do sono, mas o quanto que a gente dorme também é muito importante. E esse gráfico aqui é para mostrar que a maioria das pessoas adultas dormem entre 6 horas e meia e 8 horas e meia. Aqui no meio, está quem dorme por volta disso, 6 horas e meia, 8 horas e meia. Que precisa dessa quantidade de horas para se sentir bem, para sentir que teve um sono reparador. E a gente tem poucas pessoas que vão precisar um pouco menos, menos de 6 horas e meia, ou vão precisar um pouco mais de 8 horas e meia, 9 horas. A maioria das pessoas fica aqui nesse meio. E aí, eu quero que vocês pensem na quantidade de sono que vocês costumam ter. Porque o que a gente vê hoje em dia é muita gente aqui, tendo menos de 6 horas e meia de sono. E achando, às vezes, que 6 horas e meia de sono está muito bom. Para algumas pessoas pode até ser, mas não para a maioria. O que está acontecendo com a maioria, muitas vezes, é que eles estão privados de sono. E aí, é importante também ressaltar que essa quantidade de sono necessária para a gente se sentir bem, varia ao longo da nossa vida. Então, é só pensar em bebê. Quem aqui tem filho pequeno, quem aqui tem bebê, percebe o quanto que o bebê dorme, né? Então, essa necessidade de sono, ela começa muito grande. Aqui, de azul, a gente tem o que é recomendado. É recomendado de 14 a 17 horas para um recém-nascido. E essa quantidade, ela vai diminuindo, ó. 12 a 15 horas, até chegar aqui na vida adulta e no idoso, que precisa por volta de 7 a 9 horas. A maioria das pessoas precisam disso para se sentir bem. E a gente já vê aqui, ó, abaixo de 6 horas, esse laranja não é recomendado. Costuma ser uma privação de sono para a maioria das pessoas. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui também é que o idoso, ó. O idoso, ele costuma ter a quantidade necessária de horas para se sentir bem, costuma ser bem parecido do adulto. E a gente, às vezes, tem a imagem de que o idoso dorme menos, né? Porque eles costumam acordar mais cedo, muitas vezes. Mas o que acontece, no caso dos idosos, é que eles costumam ter uma rotina que não é tão regular ou que não tem tantos compromissos sociais. São pessoas que ficam mais em casa, estão aposentados. E aí não tem pistas temporais que a gente vai ver que são muito importantes para ajustar o nosso ciclo. Mas não só isso, eles costumam fragmentar o sono durante o dia. Então pode até ser que durma pouco à noite, mas tira vários cochilos ao longo do dia. Tá. O que acontece quando a gente não dorme? Eu acho que aqui todo mundo já deve ter tido experiência de uma noite mal dormida ou mesmo de ter virado a noite em claro e a gente já sente os efeitos disso no dia seguinte. Basta uma noite mal dormida para já sentir alguma coisa. Então eu destaquei aqui algumas das coisas e que eu imagino que pode ser, inclusive, o motivo de vocês estarem aqui nesse encontro hoje, por estarem sentindo isso. Então a sonolência excessiva é bem característico, passar o dia dormindo. Então se começa a entrar em uma atividade monótona, repetitiva, adormece, né? Fica com a sonolência. Dificuldade de concentração. Nossa, gente. Quem é que dormiu tarde um dia e no dia seguinte precisou ir para uma aula e não conseguia se concentrar direito, né? A gente vê que o nível de alerta, o nível de disposição é outro quando a gente dorme mal. Alterações no humor, como irritabilidade, né? Fique irritado depois de uma noite mal dormida. Pouca energia, cansaço, dor. O nosso limiar de dor diminui quando a gente dorme mal. E tudo isso vai acarretar uma baixa produtividade, tanto profissional quanto acadêmica. Então o impacto, gente, de dormir mal é muito grande. Isso aqui são os sintomas só se eu dormir mal poucos dias. A gente vai falar, e se isso acontece mais vezes a longo prazo? Se regularmente eu estou dormindo com pouca quantidade e de má qualidade? A gente também tem os efeitos disso a longo prazo. E é o que a gente chama de privação do sono. A pessoa está privada de sono de tal forma que aumenta a chance de risco de acidente. Então, como eu falei, né? A gente afeta a nossa atenção. Então a chance tanto de eu provocar quanto de sofrer um acidente vai ser maior. Mas não só isso. Quando a gente está dormindo, tem várias funções no nosso corpo que afetam, que são responsáveis por recuperar o nosso corpo de uma forma geral, que impactam no nosso metabolismo. Então quando a gente é privado, a gente vai ter consequências no nosso metabolismo. Aumentando as chances de hipertensão, de obesidade, de diabetes. E além disso, quando a gente dorme pouco, a gente tende a querer comer alimentos mais calóricos durante o dia. Porque a gente quer algo que compense logo que a gente não conseguiu recuperar a nossa energia dormindo. Então algo que me dê energia rápido. O nosso corpo pede, às vezes, produtos mais calóricos. Então aumenta também a chance de obesidade, de hipertensão. Além disso, os distúrbios psiquiátricos também são mais prevalentes quando o paciente está privado de sono. E aqui eu destaco a depressão, que é a que tem maior incidência. Os processos inflamatórios e dolorosos, como fibromialgia, cefaleia, alergias, também são mais frequentes. E pode ocorrer também uma antecipação de um quadro demencial, de uma demência. Porque como não tem aquela limpeza do sono, aquela limpeza das toxinas na hora do sono, que eu falei no momento lá das funções, essas toxinas vão sendo acumuladas. E é isso que vai fazer com que as doenças neurodegenerativas se desenvolvam mais rápido. E também, pode também fazer com que surja um transtorno geneticamente pré-dispostos. Pessoa que já tem uma pré-disposição, por exemplo, para epilepsia, está tratada há anos, já não está tendo nenhuma crise convulsiva, passa a privar sono, passa a dormir muito mal, pode ser que voltem a ter esses quadros convulsivos. E aí eu não quero assustar vocês com esses slides, né? Eu quero só mostrar que o sono é muito importante. Se a gente não olhar para ele, a gente pode ter isso aqui a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Por isso que a gente está nessa conversa hoje. Então, para o sono, quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, o nosso corpo, ele tenta compensar, né? O nosso corpo, ele é esperto, diz, nossa, eu dormi mal, então deixa eu compensar isso? Então, naquele estágio, naquele slide que eu mostrei, que tinha o percentual de cada estágio, a gente vê aqui, nessas bolinhas azuis, o que acontece depois de uma noite de sono mal dormida, quando eu vou dormir no dia seguinte, ou então de uma noite que eu não dormi nada, virei a noite acordada, réveillon, virei a noite acordada. Quando eu vou dormir, o meu corpo, ele compensa, diminuindo o estágio 1 e 2, e aumentando o estágio 3, que é o estágio mais reparador, e aumentando a quantidade de sono REM, que a gente viu que é um sono também muito importante. Então, o nosso corpo faz isso para nos ajudar. Isso é um aspecto até de preservação do nosso corpo. Mas é importante que a gente também não exija muito dele, o ideal é que a gente consiga dormir com quantidade e qualidade adequada. E tendo em si mente, como é que a gente adormece, então? O sono é super importante. Como que a gente faz para adormecer? Talvez vocês estejam aqui porque estão com dificuldade de adormecer, ou porque estão acordando muito cedo, ou que estão com sono fragmentado. Então, eu vou falar um pouquinho o que que influencia nesse processo de adormecer, que aí fica mais fácil depois entender por que que eu tenho que mudar os hábitos para que fique melhor, para que eu tenha um sono de qualidade. E o primeiro processo que eu vou falar é o que a gente chama de processo circadiano. O que que é isso? O processo circadiano é o nosso corpo, ele tem funções fisiológicas e comportamentos que vão acontecer em torno de 24 horas. Durante o dia, o meu corpo, ele está preparado para agir. Nós somos seres diurnos. Nós somos feitos para estar durante o dia ativo. Então, o nosso corpo, os hormônios, tudo vai ser liberado para que durante o dia a gente esteja funcionando, gastando essa energia e sendo funcional. Durante a noite, já é o contrário. É o momento que o meu corpo quer se reservar, quer guardar a energia e se recuperar para o dia que vai vir depois. Isso acontece no nosso corpo em volta de 24 horas. Várias coisas estão acontecendo. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos começar aqui na noite. Anoiteceu. Quando fica escuro, o nosso corpo percebe. E aí aumenta essa liberação, essa secreção de melatonina, que é o famoso hormônio do sono. E a melatonina, ela avisa para o nosso corpo todo de que é noite. Então, o nosso corpo se prepara. Opa, está na hora de dormir. Vou me resguardar. Vou fazer o que eu preciso fazer enquanto eu estou dormindo. Vou me recuperar. E aí, se você está no sono profundo aqui, você vai coincidir com pegar o pico da melatonina e pegar também o pico da temperatura mais baixa. Nosso corpo, quando está com essa temperatura baixa e quando a gente está com esse pico de melatonina e quando a gente está no escuro, a gente costuma ter um sono de maior qualidade. E aí, de manhã, o que vai acontecendo é que começa a aumentar o nível de outro hormônio, que é o cortisol. O cortisol, ele às vezes é conhecido como o hormônio do estresse. Mas ele é um hormônio muito importante para nos deixar dispostos, nos deixar alerta. Então, se a gente acorda com esse cortisol crescendo, a gente acorda disposto. Se a gente acorda com o cortisol, a gente não está junto com esse crescimento do cortisol, a gente fica meio embriagado, de sono, indisposto para sair da cama. E umas duas horas, depois que a gente acordou, mais ou menos, a gente tem esse pico de secreção de cortisol, que é o que vai deixar a gente super alerta, que vai deixar o nosso corpo preparado para agir, vai dar uma melhor coordenação, uma maior eficiência cardiovascular e força muscular. Então, é o momento de eu fazer atividade física, né? Durante o dia, o meu corpo está mais preparado para isso. E aí, durante a noite, volta para aquele ciclo que a gente falou. Então, isso aqui acontece no nosso corpo. Mas como que o nosso corpo sabe, né? Que relógio é esse que ele tem para saber a hora de fazer as coisas? E a gente tem o que chama de maestro do corpo, que vai controlar isso. Que é o nosso núcleo supraquiasmático, que fica no nosso cérebro. Como é que ele sabe? Ele recebe informação, ó, da luz. A luz que chega nos nossos olhos, a retina recebe essa luz e passa essa informação aqui para o núcleo supraquiasmático. E ele, com essa informação, opa, é dia? Deixa eu avisar, então, para o meu corpo isso. Ele sinaliza para o resto do corpo, fazendo com que ocorra uma liberação de hormônios, os hormônios da saciedade, da fome. Então, por isso que a hora que a gente come também é influenciada. A hora que a gente bebe água, os nossos comportamentos de dormir e acordar, de fazer atividade. Nossos parâmetros fisiológicos, como a temperatura corporal, os nossos batimentos cardíacos. Todos são influenciados por esse maestro do nosso corpo, que recebe essa informação de que é dia ou de que não é dia. E o que que vai influenciar nesse nosso ritmo circadiano? Então, a gente sabe a exposição à luz, que é o que a gente já falou do sol, é muito importante. Então, o tanto de sol que eu pego, então eu moro em Fortaleza, sou sempre privilegiada. Eu tenho sempre sol aqui e é muito bom se expor ao sol, mas não só isso. Esse nosso ritmo circadiano, ele depende das pistas temporais também. Essas pistas temporais influenciam. Uma pista, por exemplo, é a hora de dormir e de acordar. Se eu tenho regularidade nisso, meu corpo, opa, tô dormindo, tô acordando sempre no mesmo horário. A mesma coisa é a alimentação. A hora que eu como, que eu tomo meu café, que eu almoço, que eu janto, se eu mantenho uma regularidade, essas são pistas pro nosso corpo. As atividades que eu faço também são pistas pro meu corpo. Se o meu corpo não tivesse essas pistas, a gente poderia ficar desregulado. Como é isso? Esse nosso relógio biológico, esse nosso ritmo circadiano que eu falei de ser de 24 horas, na verdade, ele costuma ser um pouquinho mais do que 24 horas. Se a gente não tivesse essas pistas, todo dia eu iria dormir um pouquinho mais tarde. Iria dormir um pouquinho mais tarde. Ia chegar uma hora que eu ia estar indo dormir quando o sol tá nascendo. Eu ia ficar totalmente desregulado com o dia. Então, os meus compromissos, esses meus horários, me ajudam a manter o meu ritmo dentro das 24 horas. Mas esse ritmo, ele pode variar um pouquinho. Tem pessoas que vão começar um pouco mais cedo, pessoas que vão começar um pouco mais tarde, que é o que a gente chama de cronotipo. Então, aqui eu tenho o exemplo de duas pessoas que estão acordando no mesmo horário, às 7 horas. E aí eu tenho essa primeira, que é o que a gente vai chamar de ser uma pessoa no cronotipo matutino, que é uma pessoa que às 7 horas da manhã tá acordando super disposta. Tem gente que é assim, né? Que acorda e sente que a sua performance é melhor pela manhã, acorda super de bem com a vida. Já tem outros que às 7 horas da manhã vão acordar mais como essa daqui, ó. Cansada, querendo dormir mais, costuma render melhor de tarde ou mesmo à noite. São os que a gente chama de vespertinos. E isso é uma variação natural. Algumas pessoas são mais predispostas pra ser matutino, mais predispostas pra ser vespertino. A gente tem uma predisposição genética pra isso. E as pistas que a gente recebe do ambiente também influenciam. Tanto é que a gente sabe que pessoas que moram em cidades, em localidades que não têm energia elétrica, tendem a ser mais matutinos. Porque à noite não tem a luz lá me deixando acordada. Então, costuma ter todos os hábitos mais cedo. Então, ficam mais matutinos. Então, a gente consegue se adaptar. E é isso que esse gráfico aqui vai mostrar. A maioria das pessoas são intermediárias. Estão aqui, ó. Nesse meio. Tudo isso aqui. O que quer dizer ser intermediário? Quer dizer que eu posso até ter uma predisposição pra um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde nas minhas atividades. Mas, dependendo do que eu faço, se eu faço com regularidade, eu consigo me ajustar. Então, eu entro no meu trabalho às sete horas da manhã. No começo, eu, meu Deus, sei que acordar às seis e meia. Não, não quero. Mas, hoje em dia, eu já estou super acostumada. Estou aqui nesse intermediário que eu consigo ficar mais matutina. Se eu tiver essa regularidade nas minhas atividades. Então, a minoria vai estar mais pra ser realmente totalmente matutina ou totalmente vespertina. A maioria vai conseguir se regular. Mas, e o que que acontece se eu mudo muito o meu horário de dormir e acordar? E o que eu trouxe aqui é um exemplo que eu acho que é bem comum. Quero ver aqui quem se identifica com isso. Na semana, eu tenho meus compromissos. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. Eu preciso acordar cedo. Então, eu vou dormir no horário e acordo bem cedinho. No fim de semana... Ah, não. No fim de semana, eu vou sair com meus amigos. Eu vou pra festa. Então, eu vou dormir muito mais tarde. Então, na semana, eu vou dormir 11 da noite. Mas, no fim de semana, eu durmo 2 da manhã. E aí, pra compensar, eu durmo até mais tarde. E aí, eu tô mudando completamente a minha hora de dormir e a minha hora de acordar. Se você faz isso uma vez, um evento especial. Nossa, eu tenho um evento de família. Não tem tanto problema. O problema é que tem pessoas que fazem isso constantemente. Esse é o normal da pessoa. A pessoa, na semana, vai dormir um horário. Dorme cedo, acorda cedo. E no fim de semana, dorme tarde. E, às vezes, pode acordar mais tarde também. Isso que traz muito prejuízos, né? Você não tá consonante com o seu ritmo. Você não tá dando as pistas adequadas pro seu ritmo circadiano funcionar tão bem. Você tá indo contra isso. E os efeitos disso são os efeitos da privação de sono, que a gente já falou aqui. Ok. Processo circadiano. Foi isso que eu falei até agora. Mas tem outro processo que influencia muito em a gente adormecer. É o que a gente chama de processo homeostático. E que tem a ver com tudo que a gente faz durante o nosso dia. Então, vamos aqui. Essa pessoa, ela acordou, disposta, no comecinho do dia. E toda atividade que a gente faz, seja uma atividade mental, seja uma atividade física, a gente, quando gasta energia, a gente libera uma molécula de adenosina. Essa molécula de adenosina, ela funciona como se fosse uma moedinha de cansaço. avisa pro nosso corpo, opa, já cansei um pouquinho, bem aqui. Tô no começo do dia, ó. Tá, nossa, cansei só um pouquinho. Aí foi pro trabalho, opa, tô cansando mais. Chegando a hora do almoço, nossa, tive reunião, trabalho. Nossa, tarde fui pra aula. E aí esse cansaço, ele vai acumulando. Até que quando chega a noite, eu tô, nossa, cheia dessas moléculas, cheia dessas moedinhas de cansaço acumulada. E meu corpo tá sendo sinalizado por isso. Dizendo assim, tá na hora de dormir. Você já tá muito cansado. E é só pensar na experiência de vocês. Um dia que você faz mais atividades, veja se você, no final, deita na cama e, nossa, aqui a gente diz assim, nossa, capotou. Esse cansaço, ele bate e facilita que a gente adormeça. Então, esse seria o outro processo. E aqui nesse gráfico, vou juntar os dois processos que a gente tá conversando. De vermelho é esse que eu acabei de falar. Essas moedinhas de cansaço sendo acumuladas, certo? E eu tô pegando o exemplo de uma pessoa que acorda às 7 da manhã e vai dormir às 11 da noite. Então, ela acordou e começou a acumular as moedinhas, foi acumulando, foi acumulando, fazendo várias atividades. Quando chegou às 11 da noite, tava lá no auge, cheio de moedas acumuladas. Tá propenso pra dormir. Tem uma pressão pro sono. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, ó, o ritmo circadiano, ele tá acontecendo, ó. Ciclicamente, ó. Em torno de 24 horas. Quando ele tá ascendente, quer dizer o quê? É propenso pra eu estar acordado, pra eu estar desperto, pra eu estar em vigília. Quando ele tá descendo, é propenso pra eu dormir. Tô ficando cansada. É melhor o meu corpo todo tá preparando pra dormir. E olha o que aconteceu aqui. Juntou os dois processos, acumulou o cansaço. E, ó, o processo circadiano tá descendendo, dizendo, opa, meu corpo tá se preparando pra dormir. Quando junta os dois processos, a gente adormece. É mais provável que a gente adormeça. E eu vou mostrar aqui, se essa pessoa não dormisse um dia. Então, o pessoal no Réveillon tá pertinho, então no Réveillon agora, ela não vai dormir. O que que acontece? O processo homeostático continua sendo acumulado aqui, ó. Não dormiu essa noite, tá vendo? Das 11 da noite às 7 da manhã, tava acordado. Não teve sono. O sono é essa partezinha aqui, ó, azul escuro. Que não aconteceu nesse dia. Então, ela continua acumulando, acumulando, acumulando. Ela conseguiu superar a madrugada, porque ela tava numa festa. Ela não tava com o comportamento adequado pra dormir. E aí, durante o dia, esse cansaço, às vezes, até diminui um pouco. Por que que o cansaço diminui um pouco? Porque, ó, o processo circadiano tá aqui na tendência à vigília. Me ajuda a ficar acordado. Mas aí, o que acontece? Quando o processo circadiano começa a cair de novo, e aí eu tô com superacúmulo de cansaço, aí eu durmo de novo. Aí acontece o sono. Então, esses dois processos são fundamentais pra gente dormir bem. Mas não é só isso que importa. Então, pra gente ter um sono de qualidade, depende desse processo circadiano, de eu fazer tudo de forma regular, de eu ter essas pistas do ambiente. Mas não só isso. Depende também desse meu cansaço, do tanto de energia que eu gasto. Lembrando de sempre a gente respeitar o próprio ritmo, né? E aí, fazendo essas atividades, tudo isso pode, junto com os comportamentos adequados. Então, se eu não tenho um comportamento adequado, pode ser que eu não durma. Eu tô com, ok, meu processo circadiano, minhas pistas temporais. Ok, eu cansei durante o dia. Nossa, foi super cansativo. Trabalhei muito, estudei muito, fiz atividade física. Mas se chega na hora de dormir, e eu não tenho um comportamento adequado, por exemplo, eu tô numa festa. Ou não só isso. Eu tô com um pensamento, a cabeça tá cheia. A Carol vai falar melhor disso. Por quê? Porque o comportamento que eu faço, se não é adequado pra dormir, eu não adormeço. E é nesse ponto aqui, que é tão importante a gente agir. Que hábitos eu posso mudar, que vão fazer que eu durma melhor? Ou o que eu tô fazendo hoje, que tá prejudicando o meu sono? E é isso que a Carol vai falar agora. Muito bom. Obrigada pela palavra, Janine. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês pra falar desse tema tão apaixonante. Eu sou a Carolina Skaff, psicóloga e falo de São Paulo. Vou dar continuidade à apresentação e falar sobre higiene de sono. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar sobre higiene do sono em revistas ou na internet. e que são hábitos que podem favorecer ou desfavorecer o sono. Então, a nossa ideia aqui hoje é passar a lógica dessas recomendações. Vocês vão receber, como a Simone já falou, essa cartilha com as recomendações resumidas por e-mail até segunda-feira. Então, caso vocês não a recebam, eu vou pedir a gentileza que entre em contato através do e-mail que vocês receberam o link dessa exposição. Tá legal? Mas antes de falar sobre higiene do sono, eu acho interessante contextualizar alguns aspectos que influenciam os nossos hábitos. O primeiro deles é o cultural. Próximo, por favor. A nossa cultura, principalmente a urbana, funciona 24 horas. Hoje em dia a gente tem acesso a quase tudo, o tempo todo. farmácia, fábricas funcionando, internet, delíveres, academias, entretenimento, entre outros. Por isso, eu queria trazer uma reflexão sobre uma frase que vocês já devem ter ouvido ou até mesmo reproduzido. Aquela frase, o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas, pode passar uma falsa impressão de que a gente pode ser produtivo 24 horas. Acontece que o dia tem menos horas. Pelo menos aqui no Brasil, começa a anoitecer por volta das 5, 6 da tarde. Então, dormir é uma necessidade fisiológica tão importante quanto comer e beber água. Então, a Janine já falou, mas isso, se vocês saírem daqui hoje com isso gravado, já vou ficar super feliz, porque esse conceito é importantíssimo. Daí, próximo, por favor. Sobre o aspecto da natureza, essa imagem ilustra onde tudo começa. Então, dependendo do horário, do local que você estiver localizado na Terra, vai incidir o claro ou o escuro. Isso tem forte influência sobre o nosso sono. Tanto que, quando não tinha luz artificial, os nossos comportamentos eram regidos pelo claro e escuro. A gente tinha que aproveitar enquanto estava a dia para poder fazer as coisas ao ar livre. E vocês se lembram do processo circadiano que a Janine explicou? Aquele que leva cerca de 24 horas para acontecer? Então, o nosso corpo depende de marcadores ou pistas temporais para ficar em sintonia com ele. E uma pista temporal muito forte é a luz do sol, que avisa que é dia e ausência à noite. Sinaliza à noite. Então, a luz é primordial nesse processo. Acontece que o nosso cérebro não conheceu Thomas Edison. Ele não sabe diferenciar muito bem a luz do sol da luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos, como o celular, o tablet, a TV, o computador, algumas lâmpadas que emitem esse tipo de luz. E ela é muito parecida com o espectro da luz do sol. Próximo, por favor. Então, a exposição à luz, ela regula o nosso relógio biológico, nosso núcleo supraquiasmático, que aqui a gente desenhou como um reloginho aqui na figura. Então, acompanha comigo esse raciocínio. O que vai acontecer se a gente se expuser a essa luz à noite, essa luz azul? O que vocês imaginam? Vai bloquear a produção de melatonina, que é o hormônio que marca a noite para o nosso cérebro. E assim, envia informação de que não está na hora de dormir. Então, a luz, ela pode tanto retardar o início do sono, quanto a qualidade do sono. Daí, próximo, por favor. Daí a gente vai para a cama com o celular, fica olhando e-mail de trabalho, rede social, promoção da Black Friday. E fica sobre esses aspectos, né? Essa influência de e-mail que pode, de repente, vir alguma chateação, ficar aborrecido, ou alguma rede social, ficar imaginando que está todo mundo se divertindo, só você está fazendo recolhimento, distanciamento social. Enfim, pode mobilizar vários aspectos psicológicos. Então, a gente recomenda, pelo menos uma hora antes de dormir, deixar de lado esses aparelhos, né? E não ficar sob a influência de redes sociais, dos aparelhos eletrônicos. Então, mas fora isso, tem a luz azul, né? A gente fica sob essa interferência da luz azul. Eu gosto dessa imagem aqui da moça com o celular na cama, à esquerda, que está bem grande, que acho que esse celular gigante aí mostra como o celular, ele toma espaço na nossa cama, no nosso sono, né? Então, considerando aqui o marcador temporal da luz. Ah, acordar? Exponha essa luz, né? O que a Janine falou, aproveita, a gente mora num país tropical. Pode ser que nem todos tenham o privilégio de morar em Fortaleza, esse lugar maravilhoso, mas tem outras cidades aqui que também tem sol, né? Então, abra janelas, se você tiver uma varanda, vai para lá, tenta ficar alguns minutinhos, logo que acordar. Tá legal? Próximo. Outro marcador temporal, alimentação. Então, fazer refeições com regularidade, no mesmo horário, facilita muito o sono saudável. Tanto que, se você for de um local para o outro, né? Se você estiver num local com fuso horário e mudar de, por exemplo, país, por exemplo, uma boa maneira de ajudar a sincronizar é realizar a refeição do horário local. Então, vamos supor que seja, sei lá, uma da tarde no local que você acabou de chegar. Faça, né? Almoce, né? Mesmo que você não tenha tomado café da manhã, pula. Tente se adequar com a refeição ali do local para ajudar a sincronizar, modular o seu ritmo circadiano. E outra coisa também, não é à toa que a gente colocou esse rapaz comendo uma saladinha, uns verdes. Evitar comer alimentos indigestos ou pesados logo antes de dormir. Tá legal? Próximo, por favor. Exercício físico. Ah, ele tem inúmeros benefícios, isso já é sabido, mas ser praticado com regularidade também é outra pista temporal importante. Essa prática contribui para o acúmulo das adenosinas, as moedinhas de cansaço para um sono de qualidade. Então, se for possível, pratique sempre no mesmo horário. Porque ele é outra pista temporal bem importante. Próximo. Cafeína. Esse assunto rende, né? A cafeína perto do horário de dormir pode atrapalhar o sono. O efeito dela pode perdurar por até oito horas após o consumo. Então, se você tem aquela insônia de início de noite, do comecinho, não consegue dormir, não consegue pegar no sono, evita tomar o cafezinho depois do almoço. Porque ela se liga, a cafeína se liga exatamente no receptor de adenosina, aquela molécula importante para o sono acontecer. Então, é como se ela roubasse algumas moedinhas de cansaço e atrapalhasse na hora de pegar no sono à noite. Eu falei do café porque é o mais consumido. Mas quer ver? Próximo. Mas a gente tem cafeína, as chamadas xantinas, em outras fontes, como nos chás verde, preto, branco, mate. Vamos aproveitar que tem gente do Brasil inteiro aqui no chimarrão, no tererê, nos energéticos, nos refrigerantes e até no chocolate. Então, agora eu vou passar para a nicotina, que ela é um estimulante do sistema nervoso central. É só observar os fumantes. Muitos deles adoram fumar logo que se levantam da cama. Só que a nicotina, ela causa uma inflamação na via aérea superior, podendo favorecer o ronco e a apneia. O ronco, acho que vocês conhecem. Não que alguém aqui ronque, jamais. É sempre o parceiro, ou parceira de cama ou de quarto. Então, é aquela dificuldade para respirar e ficar aquele barulho. Pode ser leve ou pode ser igual um secador ligado. Atrapalha muito para quem está perto. E a apneia? Só para explicar, acho que um exemplo legal de explicar a apneia é quando a gente mergulha debaixo d'água, a gente prende a respiração para não entrar água no nariz. Mas a apneia que eu estou me referindo aqui hoje é a apneia obstrutiva do sono. Então, a gente prende a gente. A pessoa que tiver apneia prende a respiração, mas é involuntário. Então, quando o cérebro percebe que a pessoa está em apneia por algum tempo e percebe que não está entrando oxigênio, ele acorda, a pessoa tem um micro despertar e depois volta a dormir. Muitas vezes a pessoa não lembra no dia seguinte. Então, às vezes a pessoa tem apneia e nem sabe. Todo mundo que tem apneia ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Então, o ronco pode ser um sintoma ou não de apneia. Então, vale a pena investigar. Tá legal? Porque, querendo ou não, a pessoa já está respirando, está passando menos ar. Então, a apneia, só para explicar aqui, ela é uma pausa respiratória por obstrução, pode ser parcial ou total da passagem de ar. Tá? Voltando aqui, nicotina. Então, ela pode, além de favorecer o ronco e a apneia, ela pode aumentar o tempo para iniciar o sono e ter aquele sono picadinho, dorme, acorda, dorme, acorda. Isso sem contar que tem vários efeitos colaterais, como problemas respiratórios. Enfim, mas antes de mudar de slide, eu quero perguntar para vocês, vamos interagir. E o álcool, o que vocês acham? Ajuda ou atrapalha no sono? Escreva aí no chat. O chat é um balãozinho que está embaixo, escrito chat. O que vocês acham? Olha, estou vendo um monte de gente respondendo aqui, olha que legal. Atrapalha, atrapalha, atrapalha muito. Olha, nossa, é ótimo para dormir. Que legal, que legal, adorei, adorei. Então, realmente, o álcool, ele tem um efeito sedativo e relaxa, de fato, na primeira metade do sono. Mas, na segunda metade da noite, ele desidrata o organismo, aumenta as idas ao banheiro, fragmenta o sono, pode favorecer a apneia e o ronco. Você já viram aquelas pessoas que raramente roncam, mas quando bebem, são o do corredor? Então, pode favorecer o ronco, né? Além disso, ele também diminui o sono total e o sono REM. Então, concluindo aqui, o álcool diminui tanto a quantidade quanto a qualidade do sono, né? Então, muita gente que bebe para relaxar, quer ver? No próximo slide, tem aqui, uma relação bidirecional que a gente quis relacionar aqui hoje, porque, assim, muita gente bebe, ah, eu vou relaxar, vou beber para relaxar e dormir. Então, a pessoa bebe à noite. Daí, dorme, só que dorme mal, porque fragmenta o sono, vai muito ao banheiro. Daí, fica com aquele sono péssimo, acorda mal, não quer acordar de manhã, sem top de café de manhã, e o dia inteiro, chega à noite, não consegue dormir, porque está cheio de cafeína, está com poucas moedinhas de cansaço para dormir à noite. Então, fica nesse círculo vicioso. Bebida, café, bebida, café, então, atrapalha. Ah, aqui embaixo, a gente colocou também uma, a título de exemplo, tá? Três bebidas com equivalências de álcool, mas qualquer dose pode afetar o sono, caso seja antes de dormir, tá? Próximo. Estresse. Claramente, prejudica o sono. Aposto que a maioria aqui, se não todo mundo, já passou por isso. Levar os problemas para a cama não é uma boa opção. Ele pode interromper o sono, ou até retardar o início do sono. Então, a pessoa pode demorar para começar o sono também. Então, às vezes, a pessoa vai para a cama, fica pensando o que tem que fazer no dia seguinte, ou fica pensando em algum problema. Então, se tiver essa questão de, ah, eu estou com medo de esquecer alguma coisa que eu tenho que fazer no dia seguinte, deixa um bloquinho, um caderno, anota no caderno, tira isso da sua cabeça, tenta relaxar. Por essa razão, no próximo slide, a gente colocou o que a gente chamou aqui de modo desacelerar. Esse modo desacelerar, a gente recomenda que a pessoa faça pelo menos uma hora antes de dormir. Então, tente implementar uma rotina com atividades relaxantes que te acalmem, algo que permita um recolhimento da energia que estava para fora. Então, pode ser um exercício de respiração, um crochê, a leitura de um livro, uma música, uma conversa agradável, uma pintura, oração, meditação, alongamento, massagem nos pés, enfim, algo que funcione para você, tá? A ideia é que você tenha um momento seu e que saia dessa zona de obrigação e da eficiência. por fim, e não menos importante, a regularidade no horário de dormir e acordar, inclusive aos finais de semana, como a Janine está falando do jet lag social, né? Então, tente ter um horário ali que não seja tão disparo dos dias da semana para acordar, porque é nos fins de semana, porque essa rotina ela ajuda a sincronizar o ritmo circadiano. daí queria perguntar aqui para vocês, a gente costuma falar tanto, né? Que o bebê adora a rotina, que o bebê tem que ter rotina, será que é só o bebê? Não, né? A gente também. É importante, tá? Caso vocês coloquem todas essas recomendações em prática e percebam que não foram o suficiente, não resolveu o sono de vocês, vale a pena investigar se é um transtorno do sono. Procure um especialista em sono para avaliar, ok? E saiba que o principal profissional para tratamento de insônia e sonambulismo é o psicólogo. E o tratamento padrão ouro, que é o considerado padrão ouro para insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela é acima até de medicação. muitas vezes a gente junto com outros profissionais faz um trabalho multidisciplinar e faz com remédio no início, enfim, vai depender de caso a caso. Então, coloquem tudo isso em prática, percebam o que funciona para vocês e se não funcionar procure um especialista, tá bom? Eu espero que a partir de hoje vocês se permitam ter uma relação mais saudável com o sono e percebam que ele é uma construção que começa de manhã logo ao acordar. Para a doutora Rosa, tá? E a todos os professores que estiveram presentes conosco ao longo dessa jornada.